Como estão? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista. Eu sou idealizador do Planeta Intestino, que é a nossa fanpage, nossa página no Facebook e também aqui nossos vídeos no YouTube. E eu estou chegando há pouco de um dia exaustivo de trabalho, de consultas, de procedimentos, de cirurgias. E que surpresa que eu tenho quando eu chego e recebo uma caixa preta escrito YouTube, encaminhado da cidade de Grove, no estado de Oklahoma, dos Estados Unidos, uma carta dirigida a mim. E chegou uma carta do YouTube. O céu do YouTube mandou uma carta dirigida a mim. E juntamente essa linda placa, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma placa parabenizando que eles distribuem ao redor do mundo para aquelas pessoas que chegam a 100 mil seguidores no YouTube. Nós já estamos aproximadamente com mais de 170 mil seguidores no YouTube, no Planeta Intestino, no momento. O que eu gostaria de dizer para vocês é que nós começamos o objetivo que eu idealizei o Planeta Intestino foi para falar sobre a coloproctologia. Uma especialidade que trata das doenças do intestino, do reto e do ânus, que são assuntos para muitas pessoas constrangedor de falar. São assuntos íntimos, pouco falados. Tem poucos especialistas na proporção de outros especialistas à coloproctologia. E, na verdade, na mídia social, nas redes sociais, sites, blogs, fanpages, vídeos muito interativos do coloproctologista com os seus seguidores, existem muito poucos. E nós estamos entre estes poucos que tem. Nós começamos algo para poucas pessoas, não imaginávamos que ia ter algo com uma magnitude tão grande. Nós temos hoje seguidores do mundo todo, nós temos pessoas de Portugal que têm contato conosco, pessoal do Japão, inclusive já participei de uma videoconferência da cidade de Okazaki. No Japão temos pessoas da Finlândia, da Suécia, dos Estados Unidos, aqui é da América Latina, da Argentina, do Chile. Temos de todas as partes do Brasil, da África, nós temos várias pessoas que são nossos seguidores que trocam mensagens, perguntas e compartilham nossos vídeos. E eu gostaria, depois de ter recebido essa linda placa do YouTube, com mais de 100 mil seguidores, lembrando para vocês que não são 100 mil visualizações. Nós temos vídeos com mais de um milhão de visualizações. Isso aí são mais de 100 mil seguidores. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, que estão sempre participando conosco do Planeta Intestino, que eu digo que já fazem parte da família Planeta Intestino, compartilhando nossos vídeos, indicando para outras pessoas os nossos vídeos, os nossos comentários. E eu, do fundo do coração, gostaria de dizer que o meu objetivo, em hipótese alguma, é engrandecer o meu nome, Fernando Lemos, nem o Estado do Brasil, nem o Estado do Rio Grande do Sul, e nem a cidade de Rosário do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós temos a nossa sede da Coloproctologia, que nós atendemos toda a fronteira do Estado, a Campanha Gaúcha, e pessoas de todo o Estado e até do país que migram até a nossa cidade, aqui na fronteira do Estado, não é para isso. O objetivo principal do Planeta Intestino foi para informar pessoas, alertar vocês contra coisas graves que você pode estar sentindo, que você tem que procurar o especialista. Nós não estamos aqui para dar consultas à distância, esse não é o objetivo. Eu quero é informar. É falar sobre assuntos que são pouco falados, câncer do intestino, hemorroida, fissura anal, sangramento anal, intestino preso, gases, como é que você faz o higiene anal, problemas alimentares, problemas de fígado, problemas de estômago, mas principalmente o foco na Coloproctologia. Esse é o meu objetivo. Eu quero ter uma participação, nem que seja pequena, no nosso país, para poder orientar de forma gratuita. você que está aí deste lado e que você compartilhou, você ajuda a divulgar informações sérias e especializadas. Eu te agradeço e eu ofereço a você essa placa que nós recebemos, não foi eu que recebi, nós recebemos no Planeta Intestino com a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado e como eu sempre digo, até o próximo vídeo.